Como primeira dança, em homenagem ao Festival Internacional de Folclore, o grupo apresentará uma coreografia criada pelo Sonnenshine, que representa a alegria que este evento inspira há mais de 40 anos. jetzt geht's los, jetzt geht's los, wir singen immer wieder, jetzt geht's los. jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, wir singen immer wieder, jetzt geht's los. den Spruch braucht man immer wieder, und jeder haut mal einen drauf, E RH. Já é isso, já é o seu trabalho... Agora é isso, já é o meu 단udo, agora em cada vez segunda, que, contra, com uma escrita tigárias as escritzas nas 18 했árias. Agora é esse ano. Agora é esse ano. Agora, 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 agora Agora, 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 agora Agora, 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 agora Agora, 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 agora